Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de gente a nossa convosco, Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar mais um segmento de gente de memória de 1993. Mátio Correia vai estar comigo no programa, temos música apresentada pela primeira vez aqui neste programa. Vamos também apresentar mais imagens de Lisboa e ainda uma conversa com o deputado Paulo Porto, assim como também temos bons conselhos dos nossos patrocinadores, Helder Medeiros, com pronúncias dos Açores, o programa Bom Dia, com imagens de Israel e da BTL e ainda uma entrevista-conversa do Facebook Live. Só fico comigo aqui na Seri TV até às nove e meia, com gente da nossa e bom dia. Este programa é apresentado por Local 183. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa de gente a nossa. Começa de sábado, dia 2 de abril, o primeiro programa do mês de abril. Estamos na primavera, vamos a pensar que o tempo também se vai tornar com as temperaturas da primavera, porque esta semana estiveram um pouco abaixo e frio do que já não era para a gente ter nesta altura do ano, ou pelo menos não gostaríamos de ter, mas vivemos no Canadá. Só é isto que temos por agora. Um programa muito interessante para todos. Obrigada pela sua companhia neste sábado. Estou de regresso a Toronto, depois de ter estado em Lisboa por uma semana, onde viram a semana passada a apresentação do programa de gente a nossa e bom dia. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando mais um segmento de gente a memória. João Lúcio, em 1993, tenho a certeza que vocês vão conhecer este escritor, poeta, jornalista e um grande homem da nossa comunidade. Gente a memória É com o imenso prazer que eu tenho aqui hoje no programa de gente a nossa, uma pessoa que eu sei que a comunidade portuguesa sente tanta falta, tanta falta a sua, João Lúcio. O João Lúcio, em Toronto. Bem-vindo ao programa de gente a nossa e bem-vindo a Toronto. O seu segundo amor, não é? Portugal primeiro. Eu costumo dizer que é assim como o Marco Paulo, quando canta entre dois amores, não é? Eu também vivo entre dois amores. Embora eu deva confessar com toda a naturalidade, por muito amor que eu tenha a Toronto, há sempre um amor muito maior pela minha Setúbal, que me viu nascer. Mas isto parece... Penso que é humano, não é? Penso que é humano pensar assim, não é? Eu tenho notado, eu própria tenho sentido uma falta imensa do João Lúcio. Porque eu lembro-me tanto de a gente ir tomar o cafezinho e o João Lúcio dizer-me um poema. De calma, um poema no café. E eu sei que há milhares de pessoas na nossa comunidade que sintem uma falta imensa do João Lúcio. Bem, eu não sei, talvez isso seja mais por um certo quid especial que eu tive sempre desde muito jovem. Gostar de conviver, de fazer amigos. Eu não gosto de estar de mal com ninguém. Mesmo mais vezes quando não estão de acordo comigo, eu tento esclarecer porquê é que eu penso desta maneira, sobre este ou aquele assunto. Mas nunca ficando qualquer ressentimento inimizado. Porque eu acho que todas as pessoas se devem respeitar com pessoas que são. E esse respeito inclui o respeito, não só pela condição humana, como por aquilo que a pessoa pensa, como por aquilo que a pessoa sente. Eu digo muitas vezes, eu não sou um católico, eu não sou o que se pode dizer, o religioso, a pessoa que vai à igreja, um devoto. Mas há uma coisa que sou 100%, purissimamente, é cristão. Tenho dentro de mim um sentimento de cristão que me faz e que me comove, por exemplo, esta quadra em que atravessamos, a quadra da Páscoa. Exatamente. Porque acho que é aqui que se medita muito no sofrimento humano. É aqui que nos lembramos, e eu não estou agora a fazer um sermão, porque não sou pregadora, mas é aqui que nós nos lembramos que existiu alguém que viveu e morreu pelo seu semelhante. As chagas que ele sofreu no corpo são as chagas que o povo sente e sofre. E ele morreu para que o seu semelhante não sofresse tanto. Afinal, quase dois mil anos depois, ainda continua a sofrer. Exatamente. É essas conversas, assim mesmo, que eu acho falta e que muitas pessoas acham falta do João Lúcio. Pois, deve ser por isso. Não é porque eu seja uma pessoa de tanto valor que se diga assim, bom, não está cá o João Lúcio, já não há valor, nem pensar nisso. Não. Por favor, isso seria o maior sacrilégio que se podia dizer, porque há muita gente com valor na nossa comunidade. Eu tenho talvez um poder de comunicabilidade, ou por experiência, ou por qualquer outra coisa, que me faz aparecer muitas vezes, que me faz conviver muito, que me faz falar de muitas coisas diferentes, pela grande experiência que eu tenho da vida, pelas minhas atividades, pelas minhas aptidões, e até por aquilo que eu viajei muito. Porque antes de vir para o Canadá, e eu já sou do Canadá desde 1970, foi quando eu comecei a vir para o Canadá. Depois fiz uma interrupção e vim como residente em 1973. E depois vou e venho, ando sempre lá e cá, a viver os dois amores. A viver os dois amores. O que é que faz quando está em Portugal? O que é a sua vida, o dia a dia? A minha vida profissional, que é jornalista. E por qual é o jornalista? Porque quando eu chego a Portugal, claro, dizem-me, tu aqui é que estás bem, porque tu aqui é que fazes falta. Ainda no final do ano passado, a Câmara Municipal de Setúbal, da minha terra, distinguiu-me com a medalha de honra da cidade, pelas atividades culturais. E de maneira que, nas palavras que proferiram, falaram da minha ausência. Um vácuo. Foram as palavras do Presidente da Câmara. Um vácuo que sentiu na vida da cidade. Porque eu, desde garoto, andava sempre metido em atividades recreativas e culturais e desportivas e sociais. E, de repente, o João Lúcio veio para o Canadá. E veio para o Canadá e aparecia lá de vez em quando. Portanto, diziam, e diziam, não, tu aqui é que estás porque tu fazias falta. Aqui dizem a mesma coisa. A mesma coisa, exato. Não, não se faz falta. É sempre agradável termos as pessoas quem gostamos e termos as pessoas amigas. E é por isso que eu venho aqui muitas vezes. É para te ver a ti, para ver o teu marido César. Não para ver o teu bebê, porque ainda não o vi, mas sei que ele está a crescer. Está a crescer. E quando ele for mais crescidinho, diz logo assim para mim, ai, João Lúcio, estás bom? Já ouvi falar de ti, a mamãe falou-me de ti. Eu acho que sim. Tem lá um livro com os seus poemas, quer que ele aprenda a ler o português, quer para saber ler os poemas de João Lúcio. Agora estou a publicar umas coisas. Eu, como ia dizer, eu já pertenço ao jornal A Bola há 42 anos. De maneira que, claro, quando cheguei, eu aqui no Canadá, fazia as minhas reportagens para mandar para lá. E quando cheguei lá, pois, a Bola, eu reocupei não o lugar que exercia em 1972, antes de vir para o Canadá, mas o lugar de repórter na minha região, que é a região de Setúbal. Portanto, faço crónicas, reportagens de Setúbal e de terras limítrofes. E, às vezes, vou a outras terras. Como, recentemente, estive em Campo Maior, outra vez estive na Amadora. O meu serviço de jornalista na Bola. No jornal Oso Valense, que é um jornal muito antigo, onde eu há 50 e tal anos me iniciei no jornalismo, que é um trissemanário com muita popularidade e grande tiragem, também, eu fui também convidado, até me tinham convidado, para eu voltar a ser chefe de redação do jornal. Mas eu disse que a minha idade e as minhas condições não permitia, porque era trabalho demais, porque o jornalismo hoje não é como se fazia antigamente, em que havia um tanto para se ir fazendo e agora não. Agora, tem que se fazer, porque os computadores exigem e aquilo tem que entrar à tanta naquela hora e o espaço está limitado a só aquele e não há gente a escrever à vontade, acaba aqui, mas continua na página tal e de maneira que é muita pressão e é diferente. E escrevo lá, também no Sevalense. Aí tenho, além de um artigo semanal, tenho uns versos que eu publico, que têm um título que é Rir, reticências, mando pela cidade. São coisas que eu vejo pela cidade, figuras, factos, e vou e critico-os, mas critico-os em verso, e sempre com um ar de graça, com um ar de humor. Oh, que interessante. O Presidente da Câmara costuma dizer que eu mando os recados a rir, mas eu vou dando os recados a rir. Mas é bom que ele sempre sabe tal, é que ia conhecer isso. Agora, vão fazer um livro disso. Sim. Vão fazer um livro disso. E ainda antes de vir, eu li um dia destes, numa entrevista com o Zé Mário, ali no Cervo Radio, estava um jornal em que era emancipações, que eu fiz no Dia Internacional da Mulher. E, claro, a gente ouve, é mulher, é mulher para aqui, é mulher emancipada. Eu gostava de ler essas. Direitos da Mulher, e porque a mulher trabalha como homem, e não sei o que, e de maneira que eu fiz todo aquele comentário em verso, e depois terminava dizendo, bom, a mulher já tem emancipação, agora qualquer dia temos que pedir emancipação para o homem. Eu não sei se estão dispostos a dar. É, mas é aquele problema. É aquele problema. Eu sei que o João Lúcio desta vez vai-se embora. Quanto tempo é que espera de estar em Portugal antes de regressar novamente a ver os seus amigos aqui em Toronto? Isso é tudo dependente daquilo que eu tenho que fazer, da disponibilidade. Sabes que há também uma outra razão. A minha mulher vem cá todos os anos, porque ela há 20 anos que é funcionária do nosso amigo de Lindo Salles, da Acadia, e de maneira que, e ela vem todos os anos. Está aqui um tempo sozinha, eu estou lá, a trabalhar ainda agora, e estava já, de certo modo, cansado, ia sentir-me em baixo. O próprio médico disse que eu tinha que fazer uma pausa. E depois, o facto de estar sozinho, é isso porque a gente às vezes anda com os, diz coisinhas, a mulher diz, e a gente entra um bocadinho de sombra dentro de casa, mas não há dúvida nenhuma que a mulher faz muita falta ao marido, e o marido faz muita falta à mulher. Uma coisa, o João Lúcio dos anos que eu conheço, o João Lúcio não envelhece. Qual é o seu segredo? Não, é verdade, não envelhece. Se eu não envelheço, deve ser só por fora. Porque isto por dentro é assim como aqueles tipos... Uau, eu não sou médica, não sei por dentro, mas por fora. Não, é como aqueles tipos que a gente vê aí às vezes, aí na frente dos estabelecimentos, que estão muito engraxados, muito bonitos, e tal, mas a gente depois vai trincá-los, ou está podre ou está verde. Eu verde não estou, deve estar podre, com certeza. Bom, também não estou assim, também não estou assim. Mas eu penso que o segredo será este. Primeiro eu tenho um cuidado nos meus hábitos de vida. Porque a partir de certa altura, eu comecei a pensar, os anos que me falta viver, eu tenho que fazer uma boa gerência desses anos, uma boa administração desses anos. Uma boa administração o que é? Eu não bebo bebidas alcoólicas, deixei de fumar já há muitos anos, faço o possível de não me deitar tarde. A alimentação é, de certo modo, cuidada. Este é um ponto bastante importante. E depois há uma outra coisa, é que eu esqueço-me dos anos e trabalho como se fosse jovem. Eu chego durante uma semana a ter quatro e cinco reportagens para fazer durante uma semana. E chego a estar horas e horas seguidas à máquina, depois de ter ido aqui e ali, ter falado e ter entrevistado, e os apontamentos. Isso ocupa-me. E isso de as pessoas estarem ocupadas quando atingem uma certa idade, é importantíssimo. Porque aquilo que me faz mais confusão é, aqui e lá, é ver pessoas que chegam à reforma, ou até mesmo antes da reforma, a partir dos 60 anos, ou ficam nos cafés, nas garanjas de Amazô e Dominó, ou vão para os jardins e estão ali sentados ali. Está bem, aí tem uma vantagem, porque tem o ar puro das árvores. Mas, quer dizer, têm pouca atividade, pouca movimentação. Só a ver as horas passarem. Eu tenho movimentação física e movimentação intelectual. De maneira que isso ajuda, talvez, enfim, a conservar. Eu acho que deve ser esse o segredo. Eu vou fazer a mesma coisa que é para manter, quando chegar à sua idade... Mas olha que há ainda uma outra coisa. Quando vejo uma jovem, eu fico tão embevecido, uma jovem bonita, tão embevecido, como se chegasse a uma florista e visse um boquete de flores lindas, com um perfume maravilhoso. Ainda há dias, eu fui ter com um sobrinho meu, lá em Setúbal, a um bar. E esse meu sobrinho é chefe de redação do Jornal dos Valentes. E passado o momento, entrou uma jovem, que depois vinha a saber 17 anos, linda, bela. 17 anos. Entrou, sentou-se, pediu uma Coca-Cola, puxou do seu cigarro. E toda aquela gente que estava no bar, novos e menos novos, não tirava os olhos daquela flor linda que tinha entrado. Naquela semi-escuridade do bar, parecia que tinha entrado um sol radiante. E de maneira que ela, quando acabou, foi ao balcão, perguntou quanto era a Coca-Cola que tinha bebido. E o homem do bar disse que eram 200 escudos. E ela ficou muito admirada, uma espécie de aterrorizada, porque não pensava que era tão caro. Via-se que não era a menina habituada a frequentar a bares. E disse, eu posso ficar a dever 40 escudos. Eu, que estava ao lado, disse-lhe, não leva mal eu meter-me na conversa. Mas você não vai ficar a dever os 40 escudos. E se me der licença, nem vai pagar os 200 escudos da Coca-Cola. Porque eu tenho muito prazer em pagar-lhe a Coca-Cola. E sabe porquê? Porque nós, aqui no meio desta semi-escuridade, havia uma semi-tristeza entre nós. Quando você entrou, você iluminou isto de tal forma que os olhos de todos nós caíram em si. Você, de tão bela, de tão simpática, de tão jovem, você merece que eu lhe pague a Coca-Cola. Se me der licença, não tenho outra intenção que não crer, seja gentil. E ela disse, ai, mas nunca me disseram palavras tão bonitas. O senhor deve ser um poeta. E eu digo assim, você deve ser uma vidente, porque você está a adivinhar que eu tenho, de facto, o gosto para a poesia. O senhor é poeta? Sou. Olha, então eu vou dizer-lhe um pequenino poema. Nasce amanhã no seu olhar de sombra, e o sol todo ilumina onde pois arres. Veja o teu corpo, o mar profundo, e a marzia seja um perfume raro à tua pele. Cante-lhe o teu nome, as fontes e as florestas, os ventos e os rios, para que seja tudo maravilha, ó flor do meu sonho, quando vi a pescar um anjo negro da morte. A miúda, as faces rubrizavam, e umas lágrimas caíram nos olhos. E ela disse, ai, eu agora vou passar a vir mais vezes aqui, porque vou trazer poemas que eu escrevo e nunca mostrei a ninguém. Mas eu gostava que o senhor lesse. Uau! Eu sei que ela já lá foi duas vezes, e eu ainda não tive a ocasião de reencontrar a miúda, como nós costumamos dizer. Ai, não, não, João. Mas olha, isto ajuda a viver. O senhor que ajuda, mas eu acho que é melhor isto, e levares a lena contigo. E isso não está nada muito bem. Não há problema, mas ela não tem medo da minha poesia. Não tem medo da minha poesia. Mas é exatamente, é como eu disse, porque eu achava que só me dizias a mim esses poemas, e agora estás a dizer a todas as jovens em Portugal. Já estou um pouco... Ó Nelly, um poeta, enfim, na verdade, a acepção da palavra, que move-se com tudo quanto é belo. O João Lúcio continua a ser aquele pão. Pão, o pão, o pão, como dizia a hora. Como é? Exatamente. É mesmo um pão. É mesmo um pão. Eu sei que o João tem um poema para esta época, para a época da Páscoa, e eu gostaria que neste momento lesse o poema, para dedicar-se o poema aqui aos nossos telespectadores, aos seus amigos todos do programa de Genda Nossa. Não, tenho muito prazer em dizer este poema, até porque é um poema muito antigo. É um soneto que foi escrito por um freio Agostinho da Cruz, foi um frade que viveu no convento da Rábida, conhece-se da Rábida, aquela montanha linda que há em Setúbal de Bruçada, para o Oceano Atlântico, ao lado dos 500 e tal metros de altitude, se vê o fundo do mar. E há um convento da Rábida que é uma super maravilha. E ali viveram muitos frades. Este freio Agostinho da Cruz era poeta, e era um poeta muito religioso, e deixou coisas maravilhosas. Mas deixou este poema que ele recorda o que pelos homens sofreu Deus, feito o homem, e considera quão grande é a nossa crueza, em contraste com a piedade divina, pois a esse Deus deveramos outra fé, outro amor, outro cuidado, outras dores, outros corações limpos, outras vidas, outra boa vontade. Isto é a opinião de José Régio, ao analisar este soneto escrito por freio Agostinho da Cruz, e que ele intitulou As Chagas. Divinas mãos e pés, peito rasgado, chagas em brandas carnes imprimidas, meu Deus, que por salvar almas perdidas, por elas quereis ser crucificado. Outra fé, outro amor, outro cuidado, outras dores às vossas, são devidas. Outros corações limpos, outras vidas, outro querer no vosso transformado. Em vós se encerrou toda a piedade, ficou no mundo só toda a crueza. Por isso, cada um deu do que tinha. Claros sinais de amor. Ah, saudade. Minha consolação. Minha firmeza. Chagas do meu Senhor. Redenção minha. E esta é a época da redenção. Muito obrigada, João Lúcio, pela sua presença aqui no programa de Genta Nossa. Espero que quando volte venha-nos fazer uma visita, que nós vamos cá estar. Muito, muito tempo. Eu é que tenho de te agradecer, Nelly, a ti e ao César, por me terem convidado a vir aqui, porque deu-me não só a possibilidade de os reencontrar e de reencontrar este programa onde eu estive aqui algumas vezes e passei momentos que recordo, em Portugal tenho na minha casa, nas minhas recordações, alguns tapes de programas feitos aqui. E, portanto, este reencontro para mim é uma grande alegria e uma grande satisfação. e, por outro lado, também a possibilidade de poder voltar a dirigir-me às pessoas que normalmente acompanham o programa Genta Nossa e dizer que, enquanto eu for vivo, vão continuar a ter-me um João Lúcio e um amigo. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Gente, memória Foram muitas as conversas que eu tive com o João Lúcio, se não num estúdio, fora, com a comunicação social, ou numa mesa famosa que nós tínhamos no restaurante Ramboia, onde sentávamos um grupo de pessoas ali da área, de qual eu era sempre a única mulher lá sentada naquela mesa e a gente resolvia todos os problemas do mundo por aquela mesa do Ramboia. Também sentimos falta daquele bonito restaurante que estava ali na Dandas no coração da comunidade portuguesa. Esta conversa teve lugar em 1993, depois de João Lúcio regressar de viver em Portugal por algum tempo. Vamos agora ter mais bons conselhos, os primeiros do programa de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos, totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o Restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no Restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604. Também no Open Table ou, se preferir, visite-nos na neta em floresalrestaurant.ca. Esperamos por si.